Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre a avaliação na Prefeitura de São Paulo no ensino fundamental para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento de chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando tiver novos vídeos, você sempre será notificado. Além disso, se você está estudando para o concurso da Prefeitura de São Paulo, para o cargo de PEIF, eu tenho um resumo dos cadernos do currículo da cidade, educação infantil, os cadernos do fundamental, EJA, valor R$ 20,00. Também tenho o resumo dos autores, legislação e alguns documentos institucionais da Prefeitura de São Paulo, também valor R$ 20,00 e esse terá atualização pós-edital, eu mando para você o PDF e também o link do Google Drive, e através do link do Google Drive que você terá acesso às atualizações pós-edital, certo? PIX, o depósito bancário, vai ficar na descrição do vídeo o link para o grupo do WhatsApp para compra. e você me chama lá e após comprar você pode sair. É em PDF, eu mando para o WhatsApp, por e-mail você escolhe, beleza? E lembrando que o horário de atendimento é a partir do meio-dia, tá? Aqui das 7 da manhã ao meio-dia eu estou em sala de aula, certo? Também, para quem está estudando para o concurso Arujá e Suzano, inclusive Arujá, essa semana tem um vídeo aqui no canal com atualização da apostila, cada uma também R$ 20,00, daí se você já adquiriu ou vai adquirir também junto com Suzano, eu faço um desconto, fica os R$ 2,35,00, tá? E se você que já tinha comprado o diário de Arujá, por favor, entre em contato comigo para eu mandar a atualização que é gratuita, tá? Vai ficar na descrição do vídeo o grupo para Suzano e Arujá. E também na descrição do vídeo vai ficar o grupo para estudos, o grupo 3 de estudos para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, certo? Então, esse vídeo de hoje eu vou falar sobre avaliação, muitas pessoas me pediram, e eu vou falar aqui, eu vou falar especificamente do ensino fundamental, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só falando da questão da avaliação na educação infantil, que é totalmente diferente, beleza? Agora aqui eu só vou falar do fundamental, e aqui também mostrando o meu resumo do currículo, para vocês verem mais ou menos como é que é o meu resumo, para quem não conhece, e para quem já conhece, ter um esclarecimento melhor desse tema que está causando aí muitas dúvidas, muitas vezes muita gente me pediu esse vídeo e eu vou estar fazendo. Infelizmente eu sei que vídeo aula não dá muita visualização, o que dá mais são especulações, mas enfim. E falando do concurso, pelo menos até hoje que eu estou gravando esse vídeo, quarta-feira ainda não temos nenhuma notícia. O jeito é esperar, vamos lá para a tela para eu mostrar para vocês, como que é a avaliação do ensino fundamental na Prefeitura de São Paulo, para o PEIF, vamos lá? Aqui na tela eu estou com o resumo do currículo da cidade, aqui da parte introdutória do ensino fundamental, certo? E quando a gente fala de avaliação, primeiro a gente tem que entender a avaliação de um modo geral, as três que acontecem na vida da escola. A primeira seria a avaliação institucional. O que é avaliação institucional? Nada mais é do que o projeto político-pedagógico, que de cada dois anos, o coletivo dos docentes, funcionários, a comunidade escolar se reanui para a construção desse projeto político-pedagógico, baseado nas necessidades da comunidade, dos estudantes. Antes, nesse PPV vai ter como vai ser a forma de avaliação, que a escola vai adotar as formas, porque existem muitas formas, os projetos que vai atender a comunidade, enfim. A segunda é a que a gente vai falar aqui nessa videoaula, que está no meu resumo do currículo, é a avaliação da aprendizagem, que nada mais é aquela relação que acontece do professor com o estudante. É a avaliação que eu, professora, vou dar na sala de aula para os meus estudantes, certo? E a terceira e última não está sobre o nosso controle, a gente geralmente só aplica, ou às vezes vem uma pessoa de fora aplicar, que é a avaliação externa, que é, por exemplo, IDEB, IDEB, prova Brasil, SARESP, no caso do Estado, não sei se na prefeitura ainda aplica SARESP, quando eu estudava na prefeitura, na oitava série teve SARESP, eu não lembro se ainda aplica SARESP na prefeitura de São Paulo, mas existem outras provas externas, tanto do cunho municipal, estadual, como nacional, do MEC, que para a aferição da qualidade da escola pública, certo? Que geralmente, para poder depois se efetivar as políticas públicas a partir dessas avaliações. Então, vamos aqui para o que interessa, que é a avaliação da aprendizagem, que é aquilo que acontece na sala de aula, que eu, professor, vou aplicar com a minha turminha, certo? Então, vamos lá, avaliação e aprendizagem, porque a avaliação, a gente tem que sair dessa ideia de antigamente, que era apenas classificatória, avaliação é para a aprendizagem. Então, vamos lá, compreendermos a avaliação como um ato pedagógico que subsidia as decisões do professor, permite acompanhar a progressão das aprendizagens, compreender de que forma se efetivam e propor reflexões sobre o próprio processo de ensino, práticas de acompanhamento do trabalho do ensino. Então, guarde bem essa palavra que está aqui em negrito, acompanhar uma palavra-chave no currículo da Prefeitura de São Paulo do ensino fundamental, tá? A avaliação não é classificatória, ela não está ali para cumprir tabela, ela não está ali para passar, reprovar, não é uma mera formalidade, ela serve como acompanhamento das aprendizagens, para saber o que está bom, o que não está, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que avançar. E para fazer esse acompanhamento, existem três tipos de avaliações, e essas avaliações têm suas características. E quais são essas avaliações, as três? Avaliação diagnóstica, avaliação cumulativa e avaliação formativa. Só lembrando aqui que, geralmente, quando a gente vai estudar para outros concursos, a gente vê em autores, né, como Cipriano Luquezzi, por exemplo, outros livros, outros artigos, quando a gente vai estudar para outras prefeituras que não é a Prefeitura de São Paulo, vocês vão encontrar aqui, eu trouxe aqui um exemplo, que a avaliação são três. A diagnóstica, que aqui na Prefeitura de São Paulo também é, diagnóstica, que é a primeira que a gente faz, a, daí, vai ter a formativa, que geralmente ela vem em segundo lugar, e aqui na tabelinha da Prefeitura a gente vê que ela não está em segundo lugar, e sim em terceiro. E, por fim, a gente tem a somativa, que aqui nessa tabelinha comum, ela está em último. E aqui na tabelinha da Prefeitura de São Paulo, ela está em segundo lugar, e não em terceiro lugar, entenderam? E o nome dela aqui na Prefeitura não é cumulativa, não é cumulativa. Não aqui que vocês estão vendo, que geralmente aparece somativa. Não é que está errada, as duas, é mais ou menos as mesmas coisas, só que aqui, na Prefeitura de São Paulo, ela vai mais além, e ela tem esse outro nominho, cumulativa, não somativa, tá certo? Então, para você não se confundir, então, quando você for estudar avaliação, estude pelo currículo da cidade, e os autores que têm a ver ali com o currículo da cidade, que faz a parte de avaliação, daí que vocês vão entender por que desse nominho, por que dessas características que estão aqui nessa tabela. E daqui a pouco eu já vou falar esses autores. Então, vamos lá para o quadro. A avaliação diagnóstica é a primeira avaliação que a gente faz. A gente faz ela no começo do semestre, para verificar o ponto que os estudantes estão, para daí a gente fazer o nosso planejamento. E lembrando que apenas o ciclo de alfabetização na língua portuguesa é obrigatório a avaliação diagnóstica, a digitação lá no sistema da Prefeitura, tá? Não que nos outros anos você, por exemplo, num ciclo indisciplinar, você não vai fazer sondagem, mas você não tem mais a obrigação de digitar as notas no sistema, tá? Depois, em matemática, a gente também tem a diagnóstica. Em matemática, é tanto no ciclo alfabético, quanto interdisciplinar. Beleza? No autoral não tem. E os demais componentes curriculares, não tem avaliação diagnóstica obrigatória, mas você vai fazer para você poder ter um basamento para você poder fazer o seu planejamento. Como é que você vai conhecer a sua turma? Então, o objetivo nada mais é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes para você poder fazer o seu planejamento. O tempo onde ele vai acontecer é antes de iniciar um novo objeto de conhecimento. No caso, se for um componente curricular, um ano que não é mais obrigatório, em questão de digitar o sistema, mas você vai fazer a sondagem mesmo assim, né? Você pode fazer no começo do trimestre, ou toda vez que você for iniciar um novo objeto de conhecimento. Por exemplo, eu vou iniciar em matemática números centenas. Vou iniciar centenas. Mas daí antes eu vou fazer uma sondagem e ver se ele sabe dezenas. Porque se ele não tiver consolidado as dezenas, como é que eu vou para centenas, entendeu? Função da avaliação diagnóstica. Levantar dados para o planejamento do ensino, que eu acabei de falar aqui. A segunda é a cumulativa. Por que o nome dela não é somativa, e sim cumulativa? Porque ela vai de acordo com um dos autores que é baseado aqui a avaliação para o prefeito de São Paulo, que é a Jussara Hoffman. Que ela tem os três princípios dela, que é a de previsão, que é o diagnóstica, tá? É o provisório, porque o ensino, a aprendizagem, ela nunca é definitiva, ela sempre vai se transformando. E depois a de complementação ou cumulativa, que conforme você vai aprendendo, mais conhecimento você vai tendo, e vai ali se acumulando. Daí, quando eu tiver, por exemplo, tô lá na matemática, tô, comecei as centenas, depois eu vou fazer uma avaliação cumulativa, para que objetivo? Verificar o que os estudantes aprenderam, ver se eles realmente aprenderam as centenas, a colocação dos números das centenas, escrever. Depois, o tempo, ao final do trabalho realizado. Então, após eu dar toda a sequência, a lei didática de centenas, daí eu vou fazer essa avaliação. E qual que é a função dela? Verificar se há necessidade de retomada do assunto, ou não do objeto de conhecimento. Então, se eu ver que a maioria da turma ali, não consolidou as centenas, eu não vou avançar para o milhar. eu vou retomar, eu vou fazer uma revisão, certo? E a avaliação formativa, que tá aqui em terceiro lugar, ela acontece durante todo o tempo, no início, no meio e no fim. Então, para que serve a formativa? O objetivo dela? Acompanhar as aprendizagens dos estudantes. Então, ela vai fazer essa função do acompanhamento. Desde o início da diagnóstica, também já é formativa, na cumulativa, durante, vamos lá, pegar o objeto de ensino, as centenas. Enquanto eu tô desenvolvendo a sequência de centenas na matemática, eu já vou avaliando depois da diagnóstica e antes dessa cumulativa, que seria a, vamos dizer, entre as, a avaliação tradicional, que a gente vai dar nota e a gente precisa dela para ver se avança ou não. Porque durante o processo, eu posso avaliar e ver aquilo que eu planejei, aquilo que eu tô executando em sala e as crianças, se tá dando certo ou não. E no meio do caminho, eu tenho que fazer os ajustes e o replanejamento necessário. Ah, do jeito que eu tô ensinando a centena, é só escrever na luz, não dá certo. Se eu trazer um jogo, se eu trouxer números no papel, para eles ligarem, números móveis, será que não funciona? Então, eu vou fazendo esses ajustes no meu planejamento. Eu não preciso esperar na cumulativa, quando eu chego em toda a sequência didática para fazer essa avaliação. Eu posso fazer antes, tá? Para fazer esse acompanhamento e ajustes necessários. O tempo. Como eu falei, durante todo o desenvolvimento do objeto de conhecimento, né? Então, da sequência didática, da centena, como eu dei o exemplo. Ou, por exemplo, na língua portuguesa, é quando a gente vai aprender contos, ou uma fábula, certo? E a função dela é ajustar as atividades de ensino e o processo de aprendizagem, certo? Então, você vai fazer os ajustes das atividades para o sucesso das aprendizagens. E as avaliações, você não pode ficar presa em uma. Ah, só anota, só anota. Não, você pode avaliar de várias maneiras, porque cada criança aprende de uma maneira e ela tem que ser avaliada também de acordo com as maneiras que ela aprende. Então, talvez uma criança que ela não se expresse muito bem escrevendo, talvez oralmente ela se ensaia melhor. Ou então, um trabalho em grupo, num projeto. Por exemplo, no projeto eu vou avaliar tudo. A participação, a parte que ela fez, a apresentação, se ela colaborou com os colegas, a questão de empatia, enfim, tudo de autonomia, tudo eu vou avaliar. Não é só o trabalho em si. Por exemplo, a bibliografia, eu vou fazer uma maquete sobre os relevos do estado de São Paulo. Então, eu não só vou avaliar o produto final, que é a maquete. Eu vou avaliar tudo o que aconteceu durante o projeto e a participação das crianças, dos estudantes, para fazer a minha avaliação. Então, você também tem que diversificar essa avaliação, certo? E aqui tem os ciclos de avaliação, né? O planejamento da avaliação a partir de diferentes instrumentos avaliativos. A avaliação só faz sentido se ela estiver vinculada à tomada de decisões. Então, para isso que a avaliação serve. O que está bom, eu vou tomar a decisão de consertar ou se eu tenho que avançar. O processo de avaliação engaja toda a equipe gestora e docente com a aprendizagem dos estudantes e com as decisões coletivas, que é aquilo que está lá no PPP. O PPP também está específico como vai acontecer essas avaliações na escola e você sempre tem que estar revisitando o PPP para isso, na hora da avaliação. O processo avaliativo engaja toda a equipe gestora e docente com a aprendizagem dos estudantes, com decisões coletivas, né? Quando a instituição é pensada coletivamente, a partir de diferentes dimensões, é possível diagnosticar fragilidades e tomar decisões que implicam o compromisso de todos com as mudanças necessárias. E aqui no final, que aparece no próprio da cidade, essa imagem aqui dos ciclos, que acontece a avaliação. Então, a avaliação, ela começa no planejamento, no caso, aqui você vai fazer a diagnóstica, então vem aqui o planejamento depois o processo de ensino, cortar essa parte. Então, aqui, nessa imagem aqui, nesse mapa mental que você encontra o mesmo no caderno do currículo da cidade, primeiro você vai começar com a avaliação diagnóstica, como eu falei, para você poder fazer seu planejamento, o replanejamento, depois tem o processo de ensino, nada mais é do que a sequência didática, o projeto, enfim, que você vai dar em sala de aula, depois a avaliação, cumulativa, que é o final do objeto de ensino, aqui você vai ter o feedback, que é a devolutiva dos estudantes. E como a Jussara Hoffman fala, e também outro autor, também que é muito recorrente, que é o Rodão e Ferro, e também o próprio disciplinando o Kese, pensando nesse viés do construtivismo, os estudantes, os estudantes, eles têm que participar do processo avaliativo, eles não podem estar passivos, eles têm que opinar, eles têm que ter pensamento crítico, para poder entender o seu próprio processo de aprendizagem, certo? E o erro não é uma coisa ruim, pelo contrário, é a partir do erro que a gente aprende, não é verdade? E por fim, a gente vem aqui na avaliação formativa, que na verdade, ela percorre todos esses caminhos aqui, durante o desenvolvimento do objeto de ensino, e assim o ciclo vai se seguindo, você tem que seguir todo esse ciclo aqui, certo? Inclusive, pode ser até uma questão que possa cair na prova, tendo objetiva como dissertativa, esse mapa mental, ou a tabela aqui, dos tipos de avaliação e suas características, então, é uma coisa que você tem que pegar bem para o concurso, certo? Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau! Tchau!